Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da UFO. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei e inscreva-se. Na figura abaixo, o segmento BQ é a altura do triângulo ABC, relativo ao lado AC. X é a medida do segmento AQ e Y é a medida do segmento QC. Sabendo que a área do triângulo PAB é igual a 2 terços da área do triângulo PBC, qual é a razão entre X e Y? Vamos aos dados. X é a medida de AQ, portanto, esta medida aqui vale X. Y é a medida de QC, portanto, esta medida aqui, vale Y. A área do triângulo PAB é igual a 2 terços da área do triângulo PBC. Perceba que o meu problema, então, são as áreas dos triângulos PAB e PBC. Veja, a área do triângulo PAB seria esta área aqui. E a área do triângulo PAB seria base vezes altura, dividido por 2. Perceba que a base é BP e a altura desse triângulo é X. Portanto, base BP e altura X, nós teremos BP vezes X, dividido por 2. É a área do primeiro triângulo. É igual a 2 terços vezes a área do triângulo PBC. A área do triângulo PBC seria a base é BP e Y é a altura do triângulo. Portanto, a base BP, altura Y, base vezes altura, dividido por 2. Perceba que o BP dividido por 2 dá para cancelar. Portanto, o BP dá para eu cancelar e o 2 também dá para cancelar. O autor quer X sobre Y, portanto, X sobre Y será igual a 2 terços, que corresponderá à alternativa C. FI. 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 FII.